O motocicleta terminou no... Tão com um motoqueiro Furtaram uma motocicleta aqui Vamos ter que ir pra cima Furtaram uma motocicleta PSL Vamos mandar essa mota aí Encosta aí Encosta aí mano Encosta mano Encosta rapaz Manda apoio aqui Manda apoio Encosta rapaz Encosta Encosta rapaz Você vai tomar hein Você vai tomar Encosta Encosta o motocicleta rapaz Para Manda apoio Encosta rapaz Você vai tomar hein Encosta 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 Desliga a moto Coloca a mão na cabeça Em cima da moto Tá beleza Desceu Desceu Desce pra mim Você não viu a viatura Olha pra frente rapaz Olha pra lá Abre a perna aí Abre aí Tem arma? Não Tem arma não Vira de frente pra mim Tá em dia esse motocicleta aí? Tá tudo certinho O senhor O senhor não viu O senhor não viu Eu analisei com a viatura Tudo Entendeu o motivo da parada? Então é que a minha carteira Ela Ela tá vencida Eu não tenho dinheiro pra poder Pra poder regularizar O senhor não deve nada não Mas não devo Eu não devo nada não É? Não devo nada não É mas a abordagem normal de rotina né? Sim Porque furtaram uma moto igual a sua Por isso que eu mandei você parar Pro seu próprio bem E a outra coisa Isso aqui é pra sua segurança Isso aqui tem que andar fechado Isso aqui também E você pega o negócio do seu olho Levanta aí o capacete Desculpa É realmente Tem que andar fechado aqui né? É tem que andar fechado Senão você bate com a motoca A primeira coisa que vai no chão É a cabeça É a primeira coisa que cai É a cabeça Se você tá desafivelado O capacete O capacete vai ser lançado Da sua cabeça E você vai bater a cabeça no chão Muito obrigado seu policial Galera Isso aqui é o Maio Amarelo né? Então a gente Eu sempre faço uma campanha No Maio Amarelo né? Estou fazendo palestra E o Johnny Dark ajudou A fazer essa cena aí né? Com toda a segurança Né Johnny Dark? Exatamente A moto dele tá em dia A habilitação tá em dia E se você for ser abordado Por qualquer polícia do mundo Você obedeça Obedeça a ordem de parada Não coloque sua vida em isso Saia mais cedo de casa Que tem alguém que te ama Te esperando Exato Um abraço do Subjonei E do Negrão Sorriso Que mete o pé na lata Pensa o seguinte ó Quem deve não teme É isso aí O policial Ele tá pra proteger nós É verdade Abaixo de Deus O policial tá pra proteger nós É isso aí E ele pediu pra você parar Você para Porque ele tá fazendo o serviço dele É isso aí Duas coisas erradas ó Tem que travar certinho Muitas pessoas caem É Da moto E o capacete cai no chão Ele baixa a cabeça no chão Acaba e você sabe o que acontece Né mesmo? Isso aí E esse aqui também tem que estar fechado Por causa do que? Mosquito cai no zói Pedra cai no olho E tem que abrir o olho Beleza? É uma dica do Subjonei E o do Negrão Sorriso Johnny Dark Vamos meter o pé na lata É isso aí galera É nós